Foi assim como o resto de sol no mar, como a brisa da terra amada, nós chegamos ao fim. Foi assim quando a flora a lua se deu, quando o mundo era quase meu, a nossa casa era uma casa muito alegre, muito musical, meus irmãos gostam muito de música, minha mãe, meu irmão tocou violão também, e eu acho que muito por influência do papai. Uma cantiga de amor se mexeu, uma tapuia no corpo a cantar, um pedacinho de lua nascendo, uma cachaça de papo pro ar, e eu não sei o que de saudade doente, uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade querendo, querendo, querendo ir e querendo ficar. O papai tinha uma disciplina, mas a gente compunha em casa, era um processo doméstico, que eu morava com ele quando se começou a fazer esse trabalho musical, que a priori eu queria ser violonista. O papai me convenceu a criar, a compor, e eu desafiei ele também para fazer a letra da música. Isso era bom, a gente compunha ou no quarto dele, no meu quarto, na copa, na cozinha, na varanda, na sala, em qualquer lugar. Ele experimentava 10 mil palavras, ele de uma musicalidade incrível. Mas o que eu digo é que ele tinha aquilo que é fundamental para um letrista, para um músico, ele tinha ritmo, e a poesia dele tem uma melodia fantástica. O rio é sil, é fio, sanforizado. Água sumida é água repensada. Água sorvida é logo transpirada. Água parida é água mais anágua. O grande sucesso começou a estourar, foi a parceria Paulo André e Rui Barata, na voz de Fafá de Belém. Ela cantou, E meu pai me disse que o Pará tinha um som, um som é uma cor, um som com cor paraense, amazônida, e que eu procurasse isso. E eu saí por aí pela estrada, viajei um bocado aqui dentro, colhi tanta coisa. Mas hoje eu te digo sinceramente, eu morei 19 anos no Rio de Janeiro, mas eu tenho raiz fincada no Pará. A minha música, se eu morar na América do Norte, na Rússia, ela terá sempre a cor do Pará. Este rio é minha rua, Minitua Mururé, Piso no peito da lua, Deito no chão da maré, Este rio é minha rua, Minitua Mururé, Piso no peito da lua, Deito no chão da maré, Pois é, pois é, Eu não sou de garapé, Quem montou na cobra grande, Não se escanche em Puraqué. Você vê, quem montou na grande cobra, não vai ter medo de um choquezinho de Puraqué, agora tenha mais de 220 volts.